Fala, galera, beleza? A gente começarmos com a nossa lojinha, link pras redes sociais, também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se ainda não fez isso e principalmente comentar o comentário de vocês que vai gerando conteúdo aqui no canal, beleza? Então, na planilha que começamos na aula passada, eu prometi vocês a mostrar como faz pra utilizar a ordem aqui junto com outra função pra criar um buscador e é o que nós vamos fazer agora. A função que nós vamos combinar com a ordem aqui pra criar um buscador é o índice. Então, eu vou na célula que eu quero o resultado, aperto igual, escrevo índice com acento no i, tá? É importante ter acentuação correta e abro parêntese. O índice, ele sempre retorna o valor de uma célula de acordo com os parâmetros que a gente escreve nele e existe duas formas de escrever. Nós vamos utilizar a versão que ele tá me indicando aqui em cima, que começa com a matriz, ok? Então, a primeira coisa pra gente criar nosso buscador é selecionar a matriz que em outras palavras é a nossa tabela inteira. Então, vou selecionar aqui, minha tabela inteira, com o mouse mesmo, clicando e arrastando, vai ficar dessa forma, aperte ponto e vírgula e ele vai pedir o número da linha. É aqui que nós vamos utilizar o ordem que é porque ele localiza justamente isso, a ordem de um valor que tá sendo procurado, ou seja, o valor que eu vou digitar nesse campo de busca. Então, digite ordem bot ponto e que abre parêntese a função foi chamada e nós vamos trabalhar agora a função ordem que depois a gente volta pra índice. Ele pede número depois do parêntese, o número é o número que nós estamos buscando, vai tá aqui no campo de busca, então clico aqui no campo de busca ou digito, se você preferir, vai ficar dessa forma, eu aperto ponto e vírgula e ele vai pedir também a referência. A referência é a matriz. A matriz é a tabela inteira novamente. Então seleciona, tá, clico botando mouse aqui, arrasto do começo ao fim, com a tabela toda selecionada, aperto ponto e vírgula e escolho se eu quero buscar da ordem crescente ou decrescente. Pra evitar problemas, eu prefiro sempre usar o crescente, mas faça de acordo aí com o que for melhor pro seu caso. Eu vou fechar parêntese. Tá pronto? Não tá pronto ainda. Nós temos um pequeno problema aqui. Como a ordem que ele só busca a posição na tabela, se eu achar o valor, por exemplo, na segunda linha aqui, ele vai dar resultado um. Por quê? Porque a segunda linha da minha planilha, na verdade, é a primeira da tabela. Ok? Entendeu? Então, como eu tenho uma linha fora aqui em cima, eu tenho que compensar essa linha. Como é que eu compenso? Eu subtraio ela, o mesmo? Eu aperto menos um pra ele poder desconsiderar um valor ali, caso fosse duas linhas. Seria menos dois, fosse três menos três e por aí vai. Então, feito isso, eu aperto ponto e vírgula, volto pro índice aqui, ele me pede o número da coluna. Agora eu posso digitar manualmente. A coluna é numerada, tá? Não adianta eu botar A, B, C. Eu tenho que contar a posição dela na seleção. A minha seleção tá aqui, ó, em azul. A seleção do meu índice, a primeira coluna é A, a segunda é B. Então, eu quero localizar os nomes, é a coluna dois, porque se eu contar, ela tá na segunda posição. Eu fecho parêntese e aperto enter. Vai dar erro porque eu não digitei nada aqui. Agora sim. Vou botar um código, por exemplo, um dois três cinco. Eu aperto o enter e vamos ver se ficou igualzinho. Um dois três cinco Bruno, um dois três cinco Bruno. Então, agora cê pode testar a vontade. Vou botar aqui ó, um dois três sete. Deu Elias. Então, é isso, pessoal. Viu? Facinho. Muito útil. É uma alternativa ao eu gosto muito de utilizar em situações bem específicas, principalmente quando trabalho com planilha financeira. Então, vale a pena aí você também brincar um pouco com ela, beleza? Não deixe de curtir esse vídeo, se te ajudou, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se não fez isso e principalmente comentar. Ao fim desse vídeo também tem algumas recomendações, dá uma olhadinha lá. Meu nome é Elias Ibeiro, um grande abraço. E aí